Olá, Friends! E hoje eu tenho mini pizza de berinjela na airfryer. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha muito prática de mini pizza de berinjela. Nessa receitinha aqui, a berinjela entra no lugar da massa, como se fosse a massa da nossa pizza. É uma receita muito antiga, muito gostosa e que eu gosto bastante, que é derivada de outras receitas que utilizam geralmente o queijo com o molho, juntamente com a berinjela e sempre fica muito bom, não tem erro. É uma receita comum e que acho que todo mundo pode fazer. Vamos lá, pra essa receitinha nós vamos precisar de berinjela, queijo, que pode ser qualquer tipo de queijo que derreta bem, aqui eu tô utilizando uma mussarela mesmo, mas pode ser qualquer tipo de queijo, tá? Que derreta bem, como eu falei. Temos mini tomatinhos, molho de tomate, orégano, sal e pimenta. Fora isso, também gosto de utilizar algumas ervas frescas no final e também eu gosto de variar nessa cobertura. Geralmente eu utilizo sempre o queijo, mas aí às vezes além do tomatinho, você pode colocar uma calabresa ou no lugar, né, do tomatinho uma calabresa, presuntinho picado, outro tipo de frio embutido, peito de peru. Você também pode utilizar, o que mais? Bacon também, picadinho, bem miudinho, que aí você não vai ter nem que pré-fritar ali antes, tem nada. A mesma coisa também a linguiça calabresa. Ao invés do molho vermelho, se você quiser, você pode utilizar o molho branco, fazer uma pizza bianca também, que vai ficar muito bom. E dá pra variar à vontade, fazer absolutamente todos os tipos de cobertura. Às vezes eu cozinho até ovo e coloco também uma fatia de ovo cozidinho em cima de cada uma, juntamente com o queijo, um presunto, um tomatinho. Fica como se fosse uma pizzinha portuguesa, fica ótimo. Milho, ervilha, tudo que você quiser e que você imaginar que pode ser a cobertura da sua pizza, você vai poder fazer aqui nessas mini pizzas, que são muito simples. Então vamos lá. Primeiramente, eu já lavei e sequei bem essa minha berinjela. Nós vamos tirar essa ponta dela aqui, tá? E vamos cortar em fatias finas de 3 a 5 milímetros, meio centímetro, no máximo, tá? Mas 3 milímetros é o ideal. Antes mesmo de eu colocar pra preparar essa berinjela aqui, eu vou tirar uma dúvida de vocês que é recorrente. Muita gente fala assim, mas não fica amargando? Mas e o amargor da berinjela? Berinjela boa e que foi colhida madura no ponto certo, ela não amarga, a polpa dela não amarga. Ela tem aquela acidez mesmo, que é característica da berinjela, mas que depois de pronto fica ótimo. E tem um leve amargor, muito baixo mesmo da casca, que eu particularmente não me incomodo e acho que a mini pizza fica bonitinha também quando a gente faz com a casca da berinjela. Se você tiver utilizando, se a sua berinjela estiver amarga, o problema está com a berinjela, porque a polpa da berinjela, ela não tem que ser amarga e não é amarga, tá? Então você tem que tomar esse cuidado aí. Se tiver amarga, eu tenho várias técnicas que as pessoas usam, de deixar de molho, com água e sal, no leite, só na água gelada e não sei o que e tal. Mas assim, na minha opinião, isso não vai tirar o amargor. Quando a sua berinjela já está com esse problema de estar amarga, porque foi colhida provavelmente antes do ponto, tá? Ou é alguma variedade também de berinjela amarga, que não é comum no Brasil. Mas você tem que tomar esse cuidado. Compre sempre uma berinjela que você vê que está bem madura, ela tem que estar firme, ela não pode estar muito verde. Se você perceber que ela está com umas partes ainda verdes aqui na casca, significa que ela não está completamente madura. E aí, provavelmente, ela vai amargar, ok? Então, cortei aqui as minhas fatias, olha, para vocês darem uma olhada, como que tem que ficar, tá? Quanto maior, você pode deixar um pouquinho mais espessa, porque também fica mais fácil. Porque, geralmente, quando a gente vai cortando, né, as primeiras são menores e as do meio são maiores, aqui da nossa berinjela. Lembrando que as medidas certinhas das quantidades de ingredientes que eu estou utilizando aqui para essa receita, você encontra lá no blog, que é o frigideira sem óleo.blogspot.com, esse que está aparecendo aqui embaixo, e o link direto para esta receita, com as dicas, minutos, variações, coberturas, etc, também está aqui embaixo do vídeo, nos detalhes, na descrição. Depois, então, da gente ter cortado tudo, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos separar algumas dessas fatias aqui que nós fizemos na nossa berinjela. E nós vamos temperar com um pouquinho de sal e pimenta. E vamos levar para a nossa ensalada. Coloquem uma do lado da outra, sem empilhar, já da maneira que você for preparar aí as suas pizzinhas. Olha só. E aí nós vamos colocar aqui na nossa airfryer por cerca de 3 minutos a 200 graus. Geralmente não precisa mais do que 3 minutos. Você vai perceber que ela vai dar como se fosse uma pré-cozida. No máximo 5 minutos você deixa, ok? Senão também ela vai ficar muito mole. Prontinho. Olha aqui como elas ficaram. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos colocar a cobertura das nossas mini pizzas. Cuidado que está quente, hein, gente? Para essa cobertura eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou colocar um pouquinho de molho e espalhar em cima de cada uma, um pouquinho de queijo, e depois uns mini tomatinhos fatiados, porque eu acho que fica muito bonito. Feito isso, nós vamos levar novamente para a airfryer e vamos colocar por mais 3 a no máximo 5 minutinhos. Só o suficiente para esse queijo derreter, tudo ficar bem quentinho, a berinjela terminar de cozinhar. Prontinho. Olha só, gente, hum, que delícia, que lindas. E aí é só a gente repetir o processo com todas as outras até acabar. Prontinho, mais uma leva. Olha só. Hum, e se vocês quiserem, vocês podem dar essa pré-cozida nas fatias da berinjela e depois deixar na geladeira. E na hora que der vontade, você vai só preparando, colocando a cobertura em cima e preparando na airfryer. Dá para deixar ela assim, já pré-cozida, uns 2 dias na geladeira, que aí fica bem prático depois, né? Cuidado que está quente. Hum, com cheiro tão bom, gente, não tem ideia. Vou colocar uma aqui no pratinho para ir esfriando para provar. E para finalizar, um pouquinho de orégano, ervas frescas e um toque de azeite, claro. E se vocês gostaram de mais esse vídeo, dessa receitinha super prática e gostosa na airfryer, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dessa maneira vocês vão ser sempre avisados quando saírem vídeos novos. Não esquece também de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que eu dou sempre dicas, sugestões diárias para vocês prepararem utilizando a airfryer de vocês e muitos outros eletrodomésticos. Agora, me conta aí, vocês gostam de comer pizza com as mãos ou com garfo e faca? Eu, gente, vou igual os italianos, eu gosto de comer com a mão. Gente, fica muito boa. A massa nem faz falta aqui. Embora eu ame também a pizza tradicional, acho que essa daqui é uma variação muito bacana, até para servir como entradinhas ou para petiscar juntamente com a família e os amigos, é ótimo. Façam, depois voltem aqui e me contem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Comou demais!